Tá pegando fogo, bicho! Viram? É um vídeo super importante pra galera que tá jogando Dark and Light A respeito de como tamar os elementais Que se enquadram com aqueles goles ali Que tão ali na praia, entre outros São essas pedras aqui que usam, ó Eu tentei tamar aqui, mas não funcionou Eu perdi um vídeo inteiro, galera Eu fiquei mais de meia hora tentando fazer funcionar aqui Mas não deu certo Se você quiser aprender sobre isso E quiser ver como é que pega lá o elemental Dá uma conferida lá no vídeo de ontem Galera, aqui, ó No bestiário a gente falou da Trent no último vídeo Eu não tinha visto, a galera me mostrou que eu perdi Eu vi, mas não vi Ó, olha lá, passei de novo e não vi, cara É complicado quando você passa o bagulho rápido Cadê até aqui a Trent, velho? Tá aqui, ó Essa daqui foi a que a gente pegou no videozinho, galera Depois confere lá O que é essa espadinha aqui? Ah, não sei Bom, hoje eu vou fazer uma parada diferente Vou mostrar um pouco dos bosses Eu vou mostrar um vídeo Fazer um vídeo do boss Que tem no jogo Eu não sei como é que acha ele Não sei se ele aparece aleatoriamente Tem vários bosses Eu vou mostrar um hoje e um depois Olha, esse aqui deve ser um boss Certeza Lá vai o Tiger Deixa eu ver Depois eu quero ver se a gente tá morrendo Esse aqui Esse aqui é um bossaço Não dá pra domar Isso aqui O que é isso? Farimpe Não tá aparecendo se dá pra domar Se dá pra fazer o que? Tá mega bugado aqui Bom, vamos lá Vamos sumonar o bichão aqui Pra vocês ficarem de caro No tamanho do bicho Beleza, vamos lá Lembrando, galera Que não é sério Por isso que eu tô fazendo isso Que eu tô fazendo aqui Sumonando os bichos Pegando e tal Só tô mostrando pro pessoal Que tá jogando Enquanto a gente não consegue Arrumar um servidor pra gente O nome do bicho é Colossus Mas a tag dele é essa daqui Nada a ver Eita, ela é brava Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Sai Ai Ai Eu vou morrer Eu não me mato Eu não me mato Puta Meu Deus Olha o tamanho do bicho Ai, 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 ai Errou Olha só o tamanho do bicho, galera Mano, eu preciso de estar de Infinity Stats aqui Senão não vai dar não Ele é agressivo, velho Eu não sabia que ele era agressivo, galera Calma aí Vamos lá Ui Vamos ver se a gente consegue matar ele sem Botar Infinity Stats no nosso dragão Vamos lá A batalha dos bosses Será que o Inferno dos Dragos consegue, galera? Hã? Será? Queima, miséria ruim Será que ele consegue bater na gente aqui em cima? Não, ele tá errando Vamos ver Depois eu quero ver se dá pra domar ainda Calma aí A gente só tá fazendo uns testezinhos Primeiro a gente vai matar ele pra ver o que que ele dá Se é que a gente vai matar, né? Estamos em teste Ai, ele não consegue acertar a gente Ih Ai Acertou Essa câmera desse dragão é muito ruim Ela é muito grande Errou Ah, errou nada Acertou Queima, miséria ruim Tá morrendo Caraca, é fácil matar Achei que você fosse um pouquinho mais forte, bichão Tá me decepcionando, hein Seu nome é Colossus, por quê, cara? Se você não aguenta um fight Vem pra treta, rapaz Vem pra treta Eu vou tankar você Você tá morrendo já Não tenho medo de você, não Falou Ó, já sabemos que O nosso bichinho aqui Mata esse bichão aqui fácil A gente vai até tankar se a gente quiser Não precisava nem ter ficado correndo com medo Mas eu esperava mais um pouquinho dele, né? Por isso que a gente ficou correndo Pronto, já foi Level 4 ele Nossa, nosso dragãozinho Ah, se bem que nosso dragãozinho já tá level máximo Deixa eu matar o quebo aqui Que o quebo Tá querendo atrapalhar Olha o dano que a gente dá, galera É muito dano Você não tem ideia, galera É muito dano que esse dragão dá, velho Vamos ver se ele tem algum itemzinho lá dentro dele E vamos ver se dá pra domar esse bicho Eu vi em vídeos do trailer Lá antigamente Bem pra trás mesmo A galera falou que dava Agora se dá mesmo Sei lá por que serve isso aqui, rapaz O que que é isso aqui, velho? Não vai pegar, não? Pegou Olha Que isso Será que se a gente usar isso daqui Quando a gente morrer O item vai voltar com a gente? Caraca É isso mesmo, galera Quando a gente morre Esse objeto aqui Que a gente colocou Vai voltar com a gente Quando a gente nascer, velho De novo É pra gente não perder Todo o nosso loot Caraca Esse daqui também faz a mesma coisa Que da hora, galera Essa pedra que ele dá Eu tenho um cajado aqui? Eu acho que eu tenho Mas eu não tenho Eu mostrei isso daqui No meu single player No meu vídeo de ontem, galera Essa transformação Pra galerinha que tiver curiosidade Pra ver como é que é Dá uma conferida lá Deixa eu ver se você dá Soul O que que você dá Vamos ver Mas que chard mesmo? Na caruda, assim? Só mas que chard? Nossa, que decepção, cara Decepção Enquanto isso, o dragão É um bicho insano, né, velho? Vamos ver se Pegando carne Se você dá muita prime Duas fine Mais duas E Seis primes, galera Bem, bem, bem Bem, bem Pouca Bom, vamos lá Vamos ver se O que interessa Vamos ver se dá pra domar O bichão, velho Já pensou? Será que a gente tem Flash aqui? Acho que tem A gente tá de God E a gente consegue Sem problema nenhum Nossa, ele leva 64 Aí é sacanagem Opa! Já vi que parece que dá Porque a Flash não tá resetando Galera Caraca Será, galera Que a gente consegue Domar esse bichão Se ele aparecer? Nossa Cinco flash, galera Vai contando aí A gente vai entupir Esse bicho flash Seis A hora que tiver lá Pelas cinquenta A gente sai Sete Oito Nove Dez Onze Doze Caraca, será? Treze Quatorze Quinze Lá pelas cinquenta A gente para Dezesseis 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 Ai, caraca Me puxou Miserável Dezoito Dezenove Vinte 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 e um Vinte e dois Vinte e três Caraca O problema do cross É esse Ele demora muito Vinte e cinco Vinte e seis Vai existir? Isso aqui vai Flash pra caraca, galera Provavelmente eu vou ter Que colocar um fast motion Vinte e oito Vinte e nove Trinta Olha o tamanho desse bicho, galera Vinte e um Vinte e dois Eu vi no vídeo dos gringos lá Vinte e três No trailer De lançamento Ele falou que possivelmente Daria pra tomar esse bicho Eu tô querendo testar A prova disso, galera Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Varenta Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Já tá bom, hein Vinte e quatro O dragão caiu fácil O dragão parece ser mais forte Que esse bicho Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Ele não consegue bater na gente Nem se a gente tiver sem o bode Vamo fazer ele esticar agora Vai Vamo colocar outra aqui Só pra ir colocando Cinquenta e um Nossa, quase que ele me puxou Cinquenta e dois Oxe Beleza Ih, sem problema nenhum Ele tá esticando, hein Vamo lá Vamo lá Vamo deu A gente continuou Azar Pra os grifos não atrapalhar, né Cinquenta e seis Caraca, vai quebrar a nossa prova Olha Cinquenta e oito Cinquenta e nove Sessenta Sessenta e um Ele é muito alto também, né A gente foi logo Não leva mais alto Sessenta e três Sessenta e quatro Olha, ele já matou um grifo Sessenta e quatro ainda Sessenta e cinco Ei, me tira daqui Sessenta e seis Olha o tamanho disso Sessenta e sete Sessenta e oito Mata esse grifo aí, velho Sessenta e nove Sessenta Matou? Sessenta e um Sessenta e dois Sei lá se ele matou Sessenta e dois, galera E acabou Acabou o nosso crossover A gente não vai conseguir reparar Ele vai ter que puxar outro E eu não tenho o comando Pronto aqui Eu vou só fazer ele esticar aqui Quem sabe ele não caia Ele tá correndo, galera Eu vou dar um pause Vou pegar os bagulho aqui E já volto, velho Beleza, tá correndo ainda Vamos lá ver Eu peguei um crossover melhorado aqui Na verdade eu devia nem ter Na verdade eu vou pegar um crossover normal, galera Pra gente não Ter um crossover melhor Pra falar que pegamos um crossover melhor Vou pegar um normal mesmo Pra evitar problema Sessenta e cinco Mais ou menos, né? Sessenta e seis Sessenta e sete Sessenta e oito Sessenta e nove Oitenta Oitenta e eu Vamos fechar a cem Oitenta e dois Oitenta e três Oitenta e quatro Tá correndo Oitenta e cinco Opa, não me puxa não Oitenta e seis Oitenta e sete Oitenta e oito Oitenta e nove Noventa Caraca, que bicho maldito Noventa e um Vamos lá, velho Uma hora Alguma coisa tá acontecendo Noventa e um ainda Noventa e dois Noventa e três Noventa e quatro Sozinho é complicado Noventa e cinco Noventa e seis Noventa e sete Noventa e oito Noventa e nove Sem Fazer ele chiclar Vamos lá, fi Ó, estiga essa parada aí Você podia cair, né? Mas eu duvido Que vai cair só com Sem flechas Você vai dar um mega De um trabalho Caiu? Caiu, galera Caiu Caiu Caraca, sem flechas Caraca Galera Dá pra domar o bicho What the fuck Que loucura, galera Beleza Deixa eu tirar uma print Disso aqui Porque Eu vou precisar De um coxa Agora, né? Pra variar Passa alegria Passa ali na frente De novo Pra você ver O que vai acontecer Com você Vai Passa aqui Passa aqui na frente Toma Eu tenho um coxa Eu acho que eu devo ter coxa Vamos descobrir o que ele é Vamos ver se ele é herbívoro Carnivro Beleza Coxinho de madeira Pra evitar problema Ah Nossa A food dele deve ser rápido, galera Vamos lá Aqui vou de carnívoro Não é de carnívoro, não Ih, a gente não tem De herbívoro Vou ter que pegar Será que é a de herbívoro, hein? Ih, rapaz Aí que tá o problema O que o bicho come? O coxo tá aí Será que tá pegando nele? O problema é esse Será que o coxo Tá alcançando nele? Vou pegar aqui Metade, metade Essência Não come essência não, cara Não vai Caraca, bicho Não acorda ou não? Espera um pouquinho aí Vou colocar outro coxo Aqui embaixo Algum coxo Tem que funcionar, velho Algum tipo de comida A gente vai ter que descobrir, galera Tem que dar uma pesquisada depois Pra gente ver o que ele come Ah, continua sem comer? Continua, velho Galera, não faço ideia Do que ele possa comer, cara Eu acho que não vai ter ele no bestiário Vamos olhar com calma o bestiário aqui Ah, Banshee Fire Lord Não é esse Fire Lord, velho Porque esse Fire Lord aqui é um Sei lá, é de fogo, né Ele não é de fogo Heart Element Esqueleton Esqueleton Quebo Lá vai estar Pantera Esse aqui é o quebo normal Horse Aligar Não faço ideia do que é isso Boa Ah, Frost Dragon Waterfly Ace Element Farimento Central Vanguard Logite Element Moth Habit Ah, Banshee Ice Wolf Weaver Wind Perfone Esse quebo Será que é esse? Oxi Ih Esse pá é esse aqui, velho Tá mostrando que ele é herbívoro Gente, eu vou puxar todo tipo de comida herbívoro, velho Cristalino e bicho Esse aqui, ó Sabia The Giant Stone Medical Energy Aqui fala que é herbívoro, ó Tem um bagulhozete aqui de herbívoro aqui embaixo, mostrando Ah, deixa eu ver aqui Como é que tá Eu vou pegar todo tipo de comida herbívoro aqui, cara Beleza, eu acho que eu peguei todo tipo aqui Maçã Berry E Luke Clover Ih, não vai comer não, galera Será que é o de pedra, hein? Ou será que tem algum coxo de pedra aqui perto que tá atrapalhando? Eis a questão, galera O single é bem bugado, talvez seja o single que seja bugado Conforme se a gente não conseguir pegar ele aqui Eu vou Mas no próximo vídeo a gente vai lá no É, não vai tomar, galera No próximo vídeo eu vou lá no No dedicado e tento de novo, beleza, galera? Vamos dar do time nele aqui Só pra gente ver como é que ele é mesmo Ah, do time Foi tomado 17.600 de vida Ah, 8.300 stamina Dá pra montar sem cela Olha isso daqui, velho Caraca Deixa eu ver a speed dele 106 de speed Ah, 2688 de peso, mano Que doideira Eu queria saber como é que tá esse bichão, velho Nossa senhora, menino 266 de milírio Tidoro Sonhou pra nada Caraca A pisada 338, velho Mano Que bicho absurdo Caraca Olha a música Tocando Olha aí, dá um choquezão Mas a gente não consegue bater nos bichos Tá embaixo, é isso mesmo? É, não consegue muito bem, não Só nessa pisada aqui mesmo Ih, tem um weaver querendo se matar Vai enfiar debaixo das nossas patas aqui Olha, ele upa, galera Eu queria saber isso Se ele upava Mano, antes você vai guardar um bicho desse na sua base? Só isso que eu queria saber Eu só Ele escala Dezessete mil e seiscentos Foi para É Duzentos e cinquenta de vida Ah, mili Ele não tem mili, galera Ah não, tem sim A gente aumentou a vida Tá certo Ah, deixa eu dar uma XPzinha pra ele ADD Experience Beleza, mili Doiscentos e cinco Duzentos e oito Beleza, três de mili Vou aumentar full mili Pra gente ver o que ele vai virar, mano Mano, esse bicho aqui é absurdo, galera Esse aqui, ele ataca em... Ela ataca tudo Pô, chegou numa basezinha Esquece, fiote Eu vou entrar na água com ele também Pra gente ver o quanto de speed ele tem na água Vamos lá Ih, não Volta 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 O que é isso? Vocês estão querendo brigar? Vamos brigar, então Não Não, não quero brigar Vocês estão me enrolando Ei, golem Deixa eu testar aqui o nosso super ataque Quatrocentos e quarenta e três Meu Jesus Tadinho do golem Tadinho do golem Matamos o Weaver ali Caraca 562 na alta porrada Mano, muito forte, galera Que absurdo Dá pra montar um monstro com isso daqui Se der pra domar mesmo Eu tenho quase certeza que dá Porque o cara comentou no vídeo A gente não descobriu como é que é Talvez seja o single que esteja bugado Mas é isso aí, galera Nosso vídeo é ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram, deixa o seu super mega like bolado Se você não for inscrito, se inscreve, galerinha Valeu, falou e fui! Fui!